Mágina marcante e atual no comando DJ Adalto Sampler Lohan Araújo, a voz da emoção A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Prometo perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa vagamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Me adota Me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobra Me adota Me adota E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobra Me adota Me adota Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E de Adelto Seaglia Quando o teu amor renasceu dentro de mim Como no sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Louco amor Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Lembrando de nós dois Aqui em casa Se foram momentos muito bons Muito bons Que vivemos Vivemos No passado Estou terminando Essa ligação Nas produções DJ Adalto Sampler DJ Adalto Sampler